O que é o Maffarriques? 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 O Maffarriques? O Maffarriques, nós criamos o Maffarriques através de uma base de massa de bolo-rei, que depois de algum tempo pensamos, vamos fazer uma coisa diferente aqui na nossa zona, no nosso concelho, e já há alguns anos quando abrimos a doce-camelo, pensamos em fazer, criar uma receita diferente. Então criamos os Maffarriques. Demos esse nome de Maffarriques porque aqui na nossa zona, ou seja, no concelho Maffa, especificamente em Maffa, mesmo em Maffa, as pessoas Maffas chamam-se os Maffarriques, como na Ericeiro tem o nome dos Jagoses, ou seja, somos todos salões, mas depois por cada terra tem designado um nome específico. Algo muito bom, é assim, é diferente, um doce, para ter uma ideia fazemos todo o ano, especificamente há quem pense que fazemos só na altura do Natal, mas não, fazemos todo o ano, e estamos todos os dias a vender e as pessoas têm gostado muito, acho que é um doce diferente, é um doce, como é que vou te explicar, se calhar no inverno, como se mais, porque é um doce, se calhar, composto mais cheio, com uma massa de bolo rei, é um doce, um bolo mais cheio, um doce mais cheio. O principal ingrediente, é assim, tem vários, mas onde leva gila, doce de ovos e canela, aliado à massa do bolo rei. Com o vinho do Porto, por exemplo, com um licor verão, assim como as bebidas doces, fica bastante bom, mas é assim, mesmo como sobremesa, a ser um jantar, um almoço, é bastante grande. A CIDADE NO BRASIL